No vocabulário da crise econômica, um termo dos mais pronunciados ultimamente é frustração de receita. Ao participar de audiência pública na Assembleia Legislativa, na semana passada, o secretário estadual da Fazenda, Jefferson Passos, mostrou como isso atinge o estado de Sergipe. O estado acha que vai arrecadar X e arrecada Y. Em boa economia isso se chama frustração de receita. É o que vem acontecendo em nosso estado com relação ao SMS e o FPE, que são as principais fontes de receita de Sergipe. Essa frustração de receita implica no desequilíbrio das contas públicas. Segundo o secretário Jefferson Passos, o estado deixou de arrecadar quase 295 milhões em FPE e SMS de janeiro a junho deste ano. E esse dinheiro tem feito falta para o governo, que tem lançado mão do parcelamento do salário dos servidores. Tudo isso causado por conta dessa frustração de receita. De acordo com Jefferson Passos, no caso do FPE, o fundo de participação dos estados transferido pela União, Sergipe recebeu 189 milhões a menos nos seis primeiros meses do ano. Quanto ao SMS, imposto arrecadado pelo estado, o recuo ante as projeções foi de quase 106 milhões no período. E todo mundo sabe que o secretário da Fazenda vem dizendo que os meses de agosto e setembro serão meses difíceis para as contas públicas do estado. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que as mulheres são maioria entre os eleitores que irão às urnas este ano em Sergipe. Um levantamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral mostram que existem mais eleitores do sexo feminino do que masculino em Sergipe. De acordo com o coordenador de planejamento, estratégia e gestão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, os números seguem as estatísticas do país. Realmente hoje no cadastro eleitoral de Sergipe nós temos uma quantidade maior de mulheres do que de homens. Isso é feito através de dados estatísticos, nós temos acesso a essas informações e esse levantamento levou a nós verificarmos que a quantidade de mulheres no cadastro reflete-se também na quantidade de mulheres na sociedade, em função de nós termos também no país maior quantidade de mulher que homens em todas as categorias, tanto já eleitores como também não eleitores. Outra análise é com relação à escolaridade dos eleitores. Em nosso estado, os dados são os seguintes. Com relação aos números de eleitores com curso superior completo, as mulheres também estão na frente, já que o número soma 70.390 eleitoras, o que corresponde a 64,4% do eleitorado, enquanto os homens são 38.896, ou seja, 35,59% concluíram a universidade. O interessante é que essa diferença se reflete também no nível de escolaridade no cadastro eleitoral. Não apenas em função de nós termos bem mais mulheres, mas também pela quantidade de escolaridade com nível superior de mulher que quase supera no dobro a quantidade de homens. Então, apesar de nós termos uma diferença pequena de quantidade de mulher no cadastro como um todo, com nível superior, as mulheres superam bastante os homens como eleitoras. Esses números são algumas das curiosidades em relação aos dados estatísticos das eleições em Sergipe. O eleitor que tiver interesse em conhecer outros dados pode acessar o site do TSE ou do TRE do nosso estado. É preciso ficar atento às novas regras na hora de comprar os medicamentos que não precisam de receita médica. As mudanças foram anunciadas pela Anvisa. No último mês, a diretoria colegiada da Anvisa aprovou novas regras para o enquadramento dos medicamentos que podem ser adquiridos pela população sem prescrição médica. O diretor da Vigilância Sanitária Estadual explicou sobre o significado dessa mudança. A Anvisa faz a regulação sanitária de produtos e serviços no Brasil. Inclusive, a agência é responsável por isso. Ela acabou de publicar a resolução 98, agora em agosto, que amplia a possibilidade de disponibilização por parte do mercado farmacêutico de medicamentos isentos de prescrição. Nós já temos em torno de 35 classes terapêuticas de medicamentos isentos de prescrição. A última relação foi feita em 2003 e agora a Anvisa, em função de várias situações constatadas, da necessidade realmente de ampliar o acesso, ela definiu que a indústria pode ampliar o rol de seus medicamentos isentos de prescrição. Porém, estabeleceu alguns critérios que, ao se constatar que as empresas cumprem esses critérios, nós vamos ter no Brasil mais medicamentos disponibilizados em todas as farmácias para que as pessoas possam utilizá-los sem prescrição médica. Isso não significa dizer que o medicamento deixa de ser necessário, que tenha os cuidados importantes, principalmente a orientação do profissional farmacêutico, que é o profissional de nível superior, que se formou com base no conhecimento do medicamento. Toda farmácia tem que ter um farmacêutico, um profissional de nível superior. E, nesse momento em que o Brasil amplia a possibilidade de medicamentos isentos de prescrição, a presença e orientação deste profissional é fundamental para que não se tenha, ao invés de um benefício, um aumento do agravo em relação a reações adversas e efeitos colaterais e se alimente também o ciclo da automedicação. Os critérios considerados pelo texto da Anvisa para o enquadramento desses medicamentos são os seguintes. Tempo de comercialização, segurança, sintomas identificáveis, tempo de utilização, ser manejável pelo paciente e apresentar baixo potencial de risco, além de não apresentar dependência. Mas, para o diretor da vigilância, é preciso cautela. Sempre, sempre, ao chegar a uma farmácia, principalmente quando se vai adquirir um medicamento e não se está com uma receita médica, deve-se procurar o profissional farmacêutico. É um profissional, a presença do farmacêutico, a assistência farmacêutica, tanto no setor público quanto no setor privado, é um direito do cidadão, faz parte da política nacional de assistência farmacêutica. Não confundir o farmacêutico com o balconista. O balconista é um profissional, é um trabalhador que está no ambiente para auxiliar o profissional. No entanto, a orientação e até a prescrição dos medicamentos de venda livre é uma atividade privativa do farmacêutico e ele deve sim estar na farmácia orientando o profissional. Para as pessoas que tiverem dúvidas, podem saber mais sobre essas regras através do site da Anvisa. Hoje, os medicamentos que já tem no mercado, geralmente eles ficam na parte externa da farmácia, na parte do espaço onde as pessoas transitam. E dentro dessas novas medidas, que com certeza vai ampliar o rol de medicamentos de venda livre, à medida que os laboratórios forem peticionando, requerendo a Anvisa, a isenção da prescrição para os seus medicamentos, a Anvisa vai publicar na sua página e as vigilâncias estaduais e municipais têm a obrigação de fazer o que nós estamos fazendo aqui, levando ao conhecimento da população tudo que diz respeito a produtos e serviços de interesse da saúde e que é necessário e é fundamental a informação. É preciso que as pessoas tenham informação e a informação sobre os seus direitos, ela é a informação necessária para que as pessoas possam, inclusive, contribuir. Se chegar no médico e descrever uma possível reação que tenha acontecido, que lembre ao médico que ele pode utilizar o Notivisa, que é o sistema de informação de reações adversas e queixas técnicas da Anvisa, onde o médico pode estar descrevendo as reações que aconteceram com aquele medicamento, isso vai para um banco de dados na Anvisa e a Anvisa vai tomar as medidas necessárias. O governador Jackson Barreto esteve nesta quarta-feira na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba em Brasília para tratar de assuntos de interesse de Sergipe com a presidente Kenia Regina Marcelino. E o Jornal da Lese vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.